Fala aí, tudo tranquilo? Reajuste anual das tarifas da Uber. A Uber tem um reajuste anual de tarifas e esse ano o reajuste vai ser de 5%. Pra saber mais, assiste o vídeo até o final pra entender que lance é esse agora de reajuste anual. E corre aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho do lado de inscrever-se e deixa o like porque daí sempre que eu postar um vídeo novo com dica, com sacada, o YouTube te avisa em primeira mão. Então vamos lá, a Uber agora no mês de abril está realizando o seu reajuste anual de tarifas e esse ano o reajuste será de 5%, mas apenas pra quem for dos Estados Unidos. É isso que você entendeu, reajuste anual apenas pra quem for motorista nos Estados Unidos. Eu estava conversando com o Felipe do canal Uber na América, a gente estava trocando uma ideia e ele veio comentar comigo que agora a Uber está realizando o reajuste anual desse ano. que agora em abril vai subir 5%. E aí o pô que legal, cara, ele é, não é muito legal, ano passado subiu 10%. Se pô, então ano passado teve reajuste de 10%, esse ano teve de 5% e eu assim, desde quando? E assim, desde sempre. A Uber sempre realizou um reajuste anual como uma forma aí de ajudar os motoristas, agradar, engajar, estimular, enfim, de reconhecer o lado do motorista dando aquele up, aquela melhorada nas tarifas. Mas poxa, lá nos Estados Unidos não teve aumento de gasolina, Felipe? Teve aumento de gasolina e eu disse, não, cara, o meu custo é o mesmo desde o ano passado. O meu custo está igual, não aumentou nada, a gasolina é o mesmo preço, as coisas não subiram, está tudo igual. Aí eu pensei assim, poxa, por que que no Brasil, no Brasil, com inflação, se você somar a inflação acumulada dos últimos 4 anos, desde que a Uber chegou, já passou de 30%? No Brasil, só no último semestre, a gasolina subiu 30%. Então por que que no nosso país, onde as coisas tudo sobem, a tarifa fica congelada? Enquanto lá nos Estados Unidos, que nada sobe, os preços continuam iguais, a tarifa da Uber sofre pequenos reajustes para ajudar os motoristas. E por que que isso no Brasil acontece? Porque eu, porque você, porque a gente é bobo, a gente é idiota, a gente é conivente, a gente aceita, a gente se sujeita a trabalhar desse jeito. Às vezes a gente até reclama, resmunga, fala alguma coisa, mas não faz nada, continua trabalhando. Você fala, 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 reclama, reclama, dá 5 minutos, ó, dá licença agora que eu vou ficar online e vou começar a trabalhar. E não faz nada, não toma atitude, deixa as coisas acontecerem. Diferente dos Estados Unidos, lá a rotatividade da Uber, ela passa dos 90%, mais de 90% dos motoristas não continuam de um ano para o outro. Seja porque se recolocaram, seja porque cansaram, seja porque encheram o saco, mas a grande maioria não continua. Então a Uber lá faz o que? Ela vai tentando aumentar aos poucos as tarifas, de forma a reter, a segurar, a manter os motoristas trabalhando. E aí quando se fala em se reunir, fazer alguma coisa, tem até gente que critica, que fala que não, o caminho é o diálogo, vamos conversar com os aplicativos. Aí eu pergunto, quem foi naquela reunião aí com os aplicativos recentes, por que que não falou dessa ideia? Por que que não trouxe essa ideia? Se fosse lá fora, lá nos Estados Unidos, vocês têm uma política de aumento anual, por que que não tem no Brasil? Por que que no Brasil vocês insistem em manter essa tarifa baixa para conquistar mais e mais e mais passageiros, né? E prejudicando os motoristas, porque o único prejudicado nesse tripé é o motorista. Aqui que seria o país perfeito para ter esse aumento, como se fosse um dissídio, como todas as profissões, a maioria das profissões tem o seu dissídio anual, aquele pequeno reajuste por conta da inflação. Pô, seria perfeito isso aqui, encaixaria como uma luva para a situação brasileira. Mas a Uber não traz para cá, porque ela só pensa no próprio bolso. Simples assim. Quanto mais passageiros pagarem, mais a Uber vai receber, porque ela ganha 25% de tudo. Quanto mais 25% tiver, melhor. E nisso que ela ganha, porque manter o aplicativo para 1, para 10, para 100, para 1 milhão, é a mesma coisa. Enquanto que apesar do maior número de viagens, nós motoristas temos a nossa margem de lucro achatada dia após dia por inflação, por aumento de combustível, por uma despesa que não para. de subir. O próprio Marlon, naquele vídeo que ele falou da reunião que ele teve com os aplicativos, ele mostrou que teve um ganho, uma crescente nos ganhos dos motoristas nos últimos tempos, de 5, 8, 10%. Realmente teve um ligeiro aumento nos ganhos do motorista. Em contrapartida, a despesa do motorista aumentou significativamente. Só o combustível foi 30%. Então se antes você ganhava de 100%, 40% era seu, era lucro líquido, agora você ganha um pouco mais. Só que em contrapartida, gasta muito mais. E a sua margem de lucro, ela chatou. Ou seja, se você ganhava 40% do todo, agora você ganha 20, 25%. Você está ganhando quase metade do que se ganhava antes, trabalhando a mesma coisa. E aí o que muito motorista tem que fazer? O que muito motorista faz para compensar? Trabalha mais, trabalha dobrado. Faz aí 100 horas por semana para conseguir aumentar a sua margem de lucro e conseguir sobrar um pouco mais de dinheiro no final do mês. E aí toda aquela história de saúde, de qualidade de vida, de fazer os seus horários, vai por água abaixo, porque a gente precisa acabar trabalhando muito mais para manter os mesmos ganhos que se tinha no começo, quando a gente realmente tinha alguma qualidade de vida, alguma liberdade de horário, de poder ter um pouco mais de tempo para si, para a família, para outras coisas, por conta da liberdade que a Uber te dava de você trabalhar quando quiser. Só que essa liberdade agora não existe mais, agora você tem que trabalhar sempre que der para conseguir aumentar o seu lucro, aumentar os seus ganhos. Já vi motorista também que fala, ah, mas ninguém é obrigado a nada, que ninguém botou uma arma na sua cabeça, que você faz porque quer. E eu te digo o seguinte, sim, eu faço porque eu quero, eu faço porque eu gosto, mas ninguém botou uma arma na minha cabeça. Quem botou uma arma na minha cabeça foi a necessidade. Eu tenho escola de filho para pagar, eu preciso de dinheiro. Hoje em dia, todo mundo que está no Brasil aí, quem tem filho, sabe que escola pública é uma droga. Tem uma ou outra escola que se salva, nós vamos generalizar, mas a grande maioria é ruim. E aí você faz o quê numa situação dessa? Você faz o quê? Você é obrigado a botar o filho numa escola particular, você é obrigado a pagar uma escola particular, aí você é obrigado a trabalhar mais. E a Uber, querendo ou não, é um dinheiro fácil. Você vai lá, liga o aplicativo e começa a ganhar dinheiro, começa a pingar dinheiro na sua conta. O problema é que com o passar do tempo, você vai vendo que vai ficando mais difícil. Foi ficando mais difícil. Quem já está há bastante tempo sabe que foi ficando mais complicado, foi ficando mais difícil. A nossa margem de lucro foi achatando, como eu já falei agora do próprio gráfico do Marvel. A margem de lucro foi diminuindo, você foi tendo que trabalhar mais e mais e mais e mais para compensar as despesas que foram crescendo muito e os ganhos que não acompanharam. Ah, e por que eu só falo da Uber? Não, esse mesmo discurso, ele vale para Uber, ele vale para 99, ele vale para Capify, ele vale para qualquer outro aplicativo. Mas a Uber representa hoje mais de 80% do mercado brasileiro de transporte para aplicativo. Então, no meu entendimento, no entendimento de mercado, quem detém 80% do mercado dita as regras. Ou seja, o que a Uber decidir, o que a Uber direcionar, os outros aplicativos vão seguir, vão atrás. Não adianta um aplicativo pequeno querer fazer a mudança, que vai acontecer o quê? Todo mundo vai abandonar aquele aplicativo de vez e vai voltar para Uber. Como já aconteceu já, o aplicativo faz alguma coisa que o pessoal não gosta. Ah, vamos voltar para Uber porque a Uber, ela é ruim, mas é a menos ruim, então vamos ficar com ela mesmo. Mas o meu discurso vale para Uber, vale para 99, vale para todo mundo. Vocês não se uniram em prol da mobilidade urbana, contra o governo, não promoveram a união dos motoristas quando o interesse era de vocês? Então agora se unam e pensem um pouco no motorista, naquele que realmente faz esse sistema funcionar. Porque não adianta de nada ter passageiro, não adianta de nada ter aplicativo se não tiver motorista. Ok? Pergunto, o que nós podemos fazer, o que nós temos que fazer, o que eu, você, a gente tem que fazer para que de repente alguma coisa mude? A gente precisa nos unir, a gente precisa tomar ciência, consciência dos movimentos que estão acontecendo aí a nível Brasil. São grupos de motoristas, são cooperativas, são associações, são sindicatos. As pessoas já, por todo o Brasil, estão começando a tomar ciência da necessidade, da importância, da união, da categoria, para que a gente consiga alguma coisa. Infelizmente, no Brasil as coisas só acontecem a hora que a gente se mobiliza, a hora que a gente corre atrás, e as empresas não são diferentes. Elas visam o lucro, visam o maior lucro possível, e num curto prazo de tempo, diante de uma cultura passiva do brasileiro, eles entendem que dá para manter as tarifas todas congeladas do jeito que está, e vamos apertando até os motoristas espanar. A hora que o motorista espanar, quem sabe, eu trago essa política, que já existe, que a minha empresa já pratica em outro país, eu trago ela para cá, e aí a gente começa a fazer aqui também. Mas até lá, até essa necessidade, até a água bater na bunda, a gente vai apertando o motorista para ver até onde ele aguenta. E é o que está acontecendo, é o que está sendo feito, as coisas estão ficando cada dia mais complicadas, e se você, eu, nós, não nos unirmos, não fizermos alguma coisa, nada vai mudar, as coisas vão continuar do jeito que está, até que das duas uma, ou fique inviável, ou você fique cansado e não consiga mais trabalhar. Então, meu amigo, se mobilize, se agilize, tome ciência, procure, pesquise, vá atrás, veja grupos, veja sindicatos, veja associação, veja cooperativa, veja quem na sua cidade, na sua região, no seu estado, está se mobilizando e participe, ajude, apoie, se você tem esperança de que a coisa mude, de que a coisa melhore, ok? Espero que tenha gostado desse vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo, você é avisado em primeira mão. Deixa o like que ajuda. Grande abraço, bom trabalho, e até o próximo vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho